E agora a gente tá indo lá pra Uber pra ver as novidades das meninas, porque elas arrasam sempre. Para de Uber aqui no programa. E se você veste do 44 ao 54, não pode perder as matérias da Uber, porque a Uber trabalha com uma moda muito diferenciada, de super qualidade. Aquela roupa que a gente tá chique o dia inteirinho. E hoje a nossa pauta é para as executivas, para as mulheres que trabalham fora, mas que tem que se vestir com um estilo. A imagem é tudo, não é? Com certeza, né, Carmen? Com certeza, tá tudo, né, Carmen? E passa muito do que a gente é, não é? Sim. Elas passam tantas mensagens, gente, que a gente nem imagina. É verdade. E às vezes tu tá passando e nem sabe, né? É verdade. Por isso que é importante uma consultoria boa, comprar lojas boas, porque vocês fazem essa consultoria toda sem custo nenhum dentro da loja. Ou é natural pra gente, porque a cliente entra no provador, a gente é palpitenta mesmo. E não sei a gente fazer. Olha que lindo, Carmen. Olha que maravilha. Olhem que é essa calça. Uma calça toda de... É liganete isso aqui? Isso, aham. De liganete, que é o antigo jersey, que a gente chamava de jersey, mas eu acho que é um produto melhor e mais macio, né? Sim. Bem gostoso de usar. Mais tecnologia. Gente, ele é maravilhoso e olhem o que é. Olha que lindo que isso aqui, Carmen. Não, esse casaco longo tá um show. Ele por dentro é branco. Ah, isso é do casaco. É do casaco, não. A camisa tá soltinha por aqui, vou tirar pra... E olha que camisa. A camisa é bem clássica, mas é de... Mas é aquela camisa que a gente tem que ter, né? É um crepe bem molinho, ó. Olha que lindo, gente. E a gente botou o colar puxando pras cores da calça. Que tá maravilhoso, não é? Não tem como não ficar bem vestida, né? Não. E uma roupa dessas sai direto pra um happy hour, com uma janta com as amigas. É, muda a bolsa, o sapato, às vezes nem precisa também, né? Às vezes precisa também, né? Dependendo do local que tu vai. É, olha que cara. Olha que lindo isso aqui, né? Que lindo! Eu amo isso aqui. Aqui até a gente conta uma regatinha, ó. Não, e esses tons de bejes, esse monocromático, ele tá super em alta, né? Olha que lindo. Mesmo que seja, gente, um tom sobre tom. Tá super, super em alta. Eu acho que sempre fica elegante. E um acessório também diferenciado, faz todo charme, né? Aqui a gente colocou o blazer, mas ele é um neoprene, então, ó, dá uma outra carinha. Olha que lindo! Essa blusa é maravilhosa, olha que linda a cara. Maravilhosa, minha. Ela é de manga comprida. E o blazer de neoprene é impressionante como ele deixa a gente composta, não é? Porque ele é todo estruturadinho. Ó, mais um acessório diferente. Olha que lindo esse acessório. Lindo, né? E daí com a calça de tecido, mais alfaiataria, fica uma roupa... Tu vê que aqui, na verdade, ela é uma malha. Com essas roupas, a gente já é a descendência da empresa. Tu mistura e fica bem, né? Mistura, mistura as texturas, os tecidos, não é? É, tem que aprender a brincar, né? Com certeza. Não precisa ser todo. Esse aqui é um casaquinho. Olha que lindo. Ó, a blusa embaixo. Meio diferenciado, porque ele tem... A outra cor no meio, né? A mesma cor, né? E olha que lindo que ficou. Olha que colar lindo da Val Gandolf que a gente tem. E olha aqui, gente. Com a saia lápis em corino, né? Tá. Tudo de bom, né? E tu viu que ela é mais compridinha já, Carmen? Olha que linda. Linda, linda. A gente tem caramelo também. Maravilhosa. Aí o mesmo blazer aquele em vermelho. Mas olha que lindo esse tom de vermelho. É, ele é um vermelho fechado. E aí a gente colocou por baixo uma blusa de malha, estampada. Esse acessório lindo. Lindo, né? E jogou com cinza, que eu acho lindo o vermelho com cinza. Também adoro. Olha que show. Chique, clássico. Tá lindo. É. Depois aqui a gente pegou um vestido. Não digam se elas não arrasam, né? Deixa eu até pegar. Ah, não. Isso aqui ela fez... Eu vou dizer pra vocês, pra me provocar. Não foi. Eu amo esse vestido. Pior é que tu viu a semana passada e amou ele, né? Gente, olha que lindo que esse é um vestido casaco. Ai, eu acho muito chique. Eu também achei ele lindo. E a gente brincou com esse lenço e os brincos. Claro, tem um rosa pink. Pra dar aquela quebrada assim. Isso. Isso mesmo, Carmen. Lindo, né? Bora. Deixa eu botar aqui o brinco pra poder mostrar. E a mulher bem vestida no trabalho, gente, ela passa aquela ideia de prosperidade. Não é? E até de competência, né, Carmen? Sem dúvida. Olha que lindo. Olha o que é isso aqui. É um crepe. Não, o que é essa camisa? Bonita, né? E daí chega fim de semana, a gente amarra ela pra deixar ela mais descontraída. E a outra roupa, né? Ó, e aí a gente jogou essa capa por cima, que faz um friozinho. Fica lindo, né? Que é uma peça que tem que ter. Pra tudo. Isso vai de vestido, né? É um coringa. Aí, aqui, a gente pegou esse tom. Deixa eu mostrar aqui, que é um meio marrom. Ele tem um... É que é diferente. Olha que coisa mais chique isso aqui, Carmen. Olha com esse colar que caiu perfeito. Isso aqui é poder, né? Para aí, que agora vai ficar mais poderoso. Olha aqui. Olha que luxo isso aqui. Não é lindo? Não, tá maravilhoso. Não tem como não ganhar uma promoção. Não tem. Essa mulher tem que ser promovida hoje. É verdade. Gente, a imagem que a gente passa é muito importante. Ela é fundamental pra passar as mensagens que a gente tem pra dar. Então, nós queremos convidá-las pra vir aqui na Uber. Porque a Uber, além dessa moda incrível, maravilhosa, atemporal, super usável e chique, ela dá uma consulta ali. De qualidade. Não, pode ser melhor. De qualidade. Nesse a gente nem precisa falar. A Uber fica na 24 de outubro, do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora, e veste do 44 ao 54. Pensou em tamanhos maiores? Não tem outra loja com mais qualidade do que a Uber.